As velhas câmeras estão sendo substituídas por equipamentos digitais de última geração. No centro da cidade serão 32 delas. As imagens capturadas aqui serão encaminhadas através de fibra ótica para centros de monitoramento como este. Serão 90 pontos distribuídos na cidade. No centro o monitoramento já acontece e flagrantes como este, onde o ladrão tenta quebrar a vitrine de uma loja, já estão sendo feitos. A região central já está contemplada com 32, aí temos a Itapava Norte, Fortaleza, parte do Garcia. Esses locais com maior índice, de acordo com a Polícia Militar colocando, também serão cobertos. E a última, só que isso depende da fibra ótica também, extensão da fibra ótica. Então, à medida que a fibra ótica for alcançando os bairros, também será alcançado o vídeo de monitoramento por conta disso. Nesse decorrer, com quatro câmeras que estão lá na Vila Itapava ainda, que por enquanto a fibra ótica não está lá, estão sendo transmitidas via rádio. Nós temos um problema de transmissão de via rádio, imagens analógicas, mais baixa qualidade e conseguem ser transmitidos. A HD tem um problema de transmissão de HD por rádio, então a última a ser colocada para a digital será na Vila Itapava, que por enquanto a gente deixa a transmissão via rádio. Para conseguir estas imagens, estão sendo investidos numa parceria entre o Estado e o município, quase 2 milhões de reais. A grande novidade é que além deste centro de monitoramento, outros quatro serão instalados. São 90 câmeras que estão sendo instaladas, 90 pontos de câmeras que estão sendo instalados, que vão ficar à disposição da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Prefeitura Municipal para o monitoramento. E mais seis pontos, então, de monitoramento. Esses seis pontos de monitoramento serão a Central Regional de Emergência da Polícia Militar, aqui, onde nós estamos agora neste momento, o COBE, o Centro de Operações da Prefeitura Municipal, a Delegacia Regional de Polícia Civil, também a Central de Plantão de Polícia Civil, a Base Operacional da PM do bairro da Velha e a Base Operacional da PM do bairro do Garcia. Então são seis pontos que nós teremos acesso aos monitoramentos. Poderão ser visualizados os 90 pontos de câmeras. O vereador Beto Tribes está acompanhando todo este processo de instalação. Na semana passada, ele esteve, inclusive, em reunião com o comando da Polícia Militar. Segundo o parlamentar, as novas câmeras irão garantir mais segurança aos blumeramenses, principalmente nos bairros. As instalações de todos os equipamentos deverão ser concluídos no mês que vem. Pegamos as explicações da Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública fez esse convênio com o município, é um convênio de dois milhões, onde um milhão e meio é a participação da Secretaria de Segurança Pública do Estado, 500 mil da Secretaria de Defesa do Cidadão, a Secretaria Municipal. Penso que, realmente, os serviços estão em um bom andamento e a comunidade, então, vai se sentir mais segura a partir de janeiro. A Secretaria de Segurança Pública do Estado, a Secretaria de Segurança Pública do Estado,